Eu não faria nada diferente. A única coisa que eu diria pra mim seria, continua. Porque lá no começo eu senti um pouco de dificuldade, eu não consegui me acostumar muito, eu tive uma dificuldade com o movimento escoteiro como um todo. E eu quis desistir, e aí por influência dos meus pais principalmente, eles chegaram e me falaram, não, tenta de novo, vamos de novo, vai essa semana, vai outra semana. Não desistir, cara, e também não fazer as coisas por fazer, fazer algo por motivo, por paixão. Eu falaria pra ele esperar que as coisas vão ficar boas, e que confiar no processo. Segue o escotismo, continua indo, continua persistindo, vai nos acampamentos, faz o que tem que fazer, escuta a chefia, mantém e persiste, porque vale muito a pena. Por mais que às vezes as coisas não saem da forma que a gente pensa e planeja, tá tudo bem, tem imprevistos, às vezes os imprevistos fazem parte. Não por pressão de que, ai, eu tenho que fazer pra ser padrão ouro. Não, tipo, eu tenho que fazer por mim, cara. Não adianta eu fazer as coisas por fazer e ficar por isso mesmo.